Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre provador na Zara. Eu vou sair agora pra ir pro shopping, vou me trocar e daqui a pouco eu tô indo lá no shopping e vou gravar esse vídeo pra vocês. Então, continuem assistindo o vídeo, não se esqueçam aqui de se inscrever aqui embaixo no meu canal e já clicar aí pra mim em gostei. E também me seguirem lá no Instagram, Adriano Urata, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá, tá bom? Então, vamos começar esse vídeo. Vem! Hoje é dia de provador na Zara. Oi, pessoal! Bom, como vocês pediram várias vezes pra fazer provador na Zara, selecionei algumas roupas, ó, que eu vou provar aqui com vocês e aí eu vou mostrando o que como ficou e o que eu vou mostrar e o que eu vou levar. Então, não vou, tá bom? Vira essa blusinha aqui que eu peguei. É basiquinha, assim, não tem nada demais. Não tem. Ela é bem básica. Peguei ela pra provar. O dela é S e ela tá saindo no 49. Ela fica assim, ó. O próximo foi esse blazer aqui. Mas achei o corte dele meio estranho. Não ficou muito legal, não. A gente é meio grande, acho que tem que ser o tamanho menor. Esse daqui é... O tamanho é 38 e ele custa 209. O que você tá fazendo aqui? Ó, essa aqui é a blusinha. Eu sementei com a calçadinha. Essa calçadinha é minha mesmo. E ela fica assim, ó, no corpo. Você vê que eu mais gostei, pra falar a verdade. Tem manguinha, bufante. Achei meio bonitinha. Ó, o preço dela sai em 119. Tamanho S. Não sei se vale a pena 119 numa blusinha assim com florzinha, gente, pra falar a verdade. Mas é isso aí. Essa eu gostei. Essa jaqueta aqui que eu tô provando, ela é tamanho S. Ficou certinho aqui na mão. Vixe, ela é bem bonita, viu? Eu acho meio difícil comandar jeans com jeans. Mas eu gostei dela. Atrás, ó. Não fica? Super bonita. Eu gostei. Custa 209. Ó, ela é assim. E ela tá saindo... 209. Achei bem bonita. E atrás dela... A outra que eu tô provando é essa daqui, ó. Bem coloridinha. Ela pode ficar como cropped, ou você colocar, tipo, uma saia. Eu tô provando tudo com meu jeans. Mas assim, ó. Achei ela bem bonita. Né? Ficou bem festa. Um teijolo. Vamos lá. Ela tá custando 209. A mãe que eu experimentei foi a Ellen. Que tinha na loja. Que é por cima, sabe? Só que eu achei que faltou um cinto aqui pra cinturar. Sei, não gostei. Muito, sei lá. Muito folgadão. Falou que é uma blusinha mais justinha, assim, pra... Pra ver se combinava com ele, mas... Não sei. Eu achei que não combinou, não. Não sei. Não gostei. Achei que não combinou comigo. Ele é assim, ó. Uma túnica. E o preço dele é... 299, tamanho E. Bom, eu experimentei esse macacão aqui. Mas... De novo. Não sei se eu gostei. Gosto da cor. Acho que se fosse preto ou branco, acho que... Ia ficar mais bonito. Mas eu achei ele muito largo, gente. Esse aqui é o XS. Ficou muito grande em mim. Achei muito grande. Ó. Não ficou legal. Não gostei. O preço dele. Ó. Esse aqui é o XS. Ele tá saindo em 209. Mas não sei. Não achei que ficou bom. Não deu caimento, fiquei meio quadrada. Sei lá. Achei muito... Sei a cor dele, só uma... Não achei tão bonito, não. Trouxe esse blazer azul. Pra se alimentar. E ele é... Tamanho 36. Ele custa 209. Ele tem um corte bonito, assim. O tecido é bem gostosinho. Vou provar ele. Vamos ver como fica no corpo. Ó, o blazer eu apostei. Ó, ficou certinho atrás. Um corte lindo que... Deixa eu ver se... Vou fechar pra... Pra ver se dá certinho. O que eu tô usando é... Eu provei essa blusinha, assim, ó. Basiquinha. Mas achei ela meio larga. E olha pro tamanho S. Grande, né? Não rolou, não. Meio desengonçado, né? Provei essa camisetinha com blazer. Essa daqui é tamanho S e é 59. Essa sou ela meio larga no corpo. Preta agora. E ela também é tamanho S e é 59. Ó, a preta deu mais certinho. Ficou tão larga, ó. A preta eu gostei. Combinou com o meu look de hoje. Essa eu gostei. E eu vou provar agora essa daqui. Que é uma jaqueta, tipo, neon. Achei bem bonita. Eu peguei a tamanho S e ela custa 199. Vou provar. Vamos ver. Eu gostei dela. Eu gosto de jaqueta grande. Ó. Eu achei ela muito grande, ó. Tá cobrando a minha mão. Ela tem capuz. Ficou certinha. Assim aqui atrás. Eu gostei. Ela tem um tecido gostoso. Bom, pessoal. Estamos indo embora agora. Aqui do shopping. E só passei por avisar que eu não comprei nada na Zara. Eu experimentei todas as roupas. Mas nenhuma me deu aquele tchan. Então eu resolvi não levar nada assim da Zara. Mas espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, clica aí pra mim em gostei. E também não se esqueçam aqui de se inscrever aqui embaixo no meu canal. E deixar o seu like aí pra mim. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.